Segurados do INSS que tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, vão ser chamados pelo Instituto Nacional do Seguro Social na próxima semana. A revisão são de benefícios concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003. Além de informar o valor antigo e o atualizado do benefício, as cartas do INSS vão trazer os valores retroativos devidos e a data em que o pagamento vai ser feito. Ao todo, 126.695 aposentados tiveram os benefícios revistos pelo teto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Desse total, 107.352 vão ter a mensalidade reajustada a partir deste mês. Os demais vão receber só valores retroativos referentes a benefícios cessados. Este engenheiro químico aposentado tem direito ao reajuste. O dinheiro a mais vai ajudar na compra dos remédios que não pode parar de consumir. Vai representar que eu tenha o poder aquisitivo de me autossustentar no setor de alimentação básica, e também as minhas despesas como medicamento. A minha despesa com medicamento é uma média de R$ 900 a R$ 1.100. Desde que o Ministério da Previdência divulgou os direitos às revisões de benefícios, o movimento de segurados em busca de informações na Associação Brasileira de Aposentados aumentou em mais de 50%. Do momento que o INSS vai na imprensa e divulga que tem um atrasado para receber, então todos aposentados acham que têm direito. A revisão compreende benefícios concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003, que tiveram o salário de benefício limitado ao teto previdenciário na data da concessão e os benefícios deles decorrentes. O pagamento dos atrasados para aqueles que têm direito à revisão será realizado em 4 datas. 31 de outubro de 2011, para os que têm direito a receber até R$ 6.000. 31 de maio de 2012, para quem é credor de um valor na faixa entre R$ 6.000 e R$ 1 centavo até R$ 15.000. 30 de novembro de 2012, para os valores entre R$ 15.000 e R$ 1 centavo e R$ 19.000. E 31 de janeiro de 2013, para os créditos superiores a R$ 19.000. O valor médio dos atrasados é de R$ 11.586. E a despesa total para a União será de R$ 1 bilhão e R$ 693 milhões. Além dos 107 mil benefícios já revistos, outros 11 mil estão em processo de análise para saber quem deve ou não receber o reajuste da mensalidade. À medida que o INSS confirmar o direito à revisão, novas cartas vão ser liberadas e os valores incorporados à folha de pagamento. Então, vamos lá.